E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos do Clássico Assauro, estamos aqui para conversar sobre mais um vídeo, dessa vez não sobre o nosso projeto de ópera, nem sobre o nosso projeto clássico, mas sim sobre novidades, estamos trazendo várias novidades aqui e ainda haverão muito mais, né? Por causa do Festival de Salzburgo. Hoje nós vamos comentar então de uma ópera que aconteceu lá, que é nada mais nada menos que a Coroação de Hipopéia. Já tem um vídeo aqui no canal sobre essa ópera completinha, foi a segunda ópera que eu assisti e comentei aqui no canal. Então se você quiser assistir o vídeo completo, terá aqui na descrição e também terá um outro videozinho falando sobre aí mais uma coisinha dentro desse universo dessa ópera, né? Do Coroação de Hipopéia. Bom, como vocês puderam ver, na entradinha nós temos o Marcaça Barroca, uma Marcaça bem pequenininha, mas que eu não vou falar muito dela agora não, vou falar um pouquinho mais pra frente. Até porque essa ópera, essa produção na verdade, né? Ela foi muito polêmica. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar então das nossas informações dessa produção. Ela é do ano de 2018, ela é do Festival de Salzburgo, né? Como eu já comentei, de Salzburgo. E nós temos como personagens principais tanto a Popéia como o Otto. Nós temos a Sônia Ionqueva e nós temos o Karlo Vestoli como condutor. Nós temos o William Christie. Já gravei coisa aqui com esse William Christie. Vamos falar sobre as nossas impressões, né? Já chegamos nas impressões porque esse aqui é o vídeo bonitinho. Coloquei quatro impressões pra gente conversar. Impressão número um. Enquanto o solista canta à frente do palco, junto à orquestra, são geradas projeções sobre o que está acontecendo atrás dele. Então assim, o solista tá na frente, bem na ponta do palco, tem a orquestra pra cá, a orquestra pra cá, realmente do lado dele. A orquestra quase faz parte do grupo de interpretação. E no fundo nós temos dois telões, um de cada lado, que passam imagens do que está acontecendo atrás dele. Essa é uma produção muito moderna, uma produção assim, bem artística. Se vocês assistirem, vocês vão prestar atenção nisso. Ponto número dois. Com cenário profundo e amplo, conseguem usá-lo de várias formas, com objetos e com bailarinhos. O cenário vai sendo descobrido na medida que o tempo vai passando. Então nós temos ali inicialmente só um pedacinho, basicamente a parte da orquestra ali, a parte da frente do palco. Depois nós temos um pouquinho mais do fundo, e depois nós temos o palco completo. Nessa segunda parte que mostra o fundo, nós temos então várias cadeiras no cenário, e nós temos um grande corpo de balé, que faz parte dessa ópera. Então é um cenário que ele vai crescendo na medida que a ópera vai passando, o tempo da ópera vai passando, e a luz vai chegando nele. Ponto número três. Engraçado que com a luz nós conseguimos ver coisas que até então não víamos. Foi assim que eu consegui prestar atenção no belo chão. E realmente, essa parte de ir mostrando de pouquinho em pouquinho o palco, a gente vai percebendo nos detalhes. E a hora que liga mais, que amplifica mais o palco, a gente consegue ver os detalhes do chão. E me lembrou muito, eu não sei, pode ser até que seja isso, aquela imagem que tem na Capela Sistina, sabe? O juízo final, que são várias pessoas, uma perto da outra, assim, meio em agonia. Vocês vão ver quando eu passar o trechinho aqui, mas me lembrou muito essa parte, assim, super com pessoas musculosas, e uma apontando pra cá, outra apontando pra lá, uma com gesta assim, outra com gesta, sabe? Mas me lembrou muito da Capela Sistina. Ponto número 4 e último. Com um bailarino girando como se fosse um peão, sem ficar tonto, me deixou impressionado. Do começo da ópera até o final dessa ópera, tem trocas, claro, né? Porque se fosse um só ia morrer. Mas sempre tem um bailarino ou uma bailarina girando como se fosse um peão, e aquilo vai dando uma coisa, e ele cansa, entra outra, e ele cansa, entra outra, até chegar no último minuto, tem um infeliz de um bailarino, um infeliz de uma bailarina girando como se fosse uma blayblade ali, eterna. Então incomoda um pouco, incomoda um pouco. Chega uma hora que fica engraçado, porque fala, meu Deus, já está girando, sei lá, duas horas e meia esse negócio. E sim, eles não param. Como eu disse, é uma ópera muito, assim, artística, então tem aquelas coisas que você fica, assim, e por que será que eles estão fazendo aquilo. Mas enfim, né? É coisa do diretor. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem receber mais vídeos sobre ópera, ou sobre música clássica, podem se inscrever aqui nesse canal. Não deixem de deixar o joinha, já esquecendo. É só clicar no polegar aqui, logo abaixo desse vídeo, e não deixem também de comentar o que vocês quiserem. se vocês quiserem me dar dicas, se vocês quiserem falar sobre essa ópera, se vocês assistiram, podem colocar aqui logo abaixo do vídeo. Até o próximo vídeo, e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.